E aí pessoal, tô na área trazendo pra vocês um vídeo que vai mudar sua gameplay jogando aí na nova season do COD, né? Novo mapa chegou, mudança nas armas, nerf na M16 e muita gente está perdida aí que não sabe com que arma jogar. Eu quero compartilhar pra vocês uma arma aqui que ficou criminosa, principalmente pra vocês aí que jogam no controle, jogam nos consoles. Essa arma aqui, cara, só não tem recuo negativo porque não tem como, porque o recuo dela tá praticamente zero. Vocês vão gostar demais. Bom pessoal, a arma que estou falando em questão aqui é a Krieg, cara. Deixa o like nesse vídeo que eu vou passar uma dica pra vocês da Krieg. Vocês sabem que eu jogo de Krieg muito antes do buffzinho, né? Que ela teve nessa virada de temporada aí. Então eu não sou um cara modinha, jogo com arma antes já também. Inclusive tem vídeo no canal aqui, beleza? Mas pessoal, né? Com essa virada de temporada, a Krieg, assim como a Farah, teve um buffzinho. Pra quem não sabe o que é buff, é melhoraram a arma. Nerf é piorar, tá bom? Então teve umas melhoras na arma que ela ficou muito boa, tá? O setup é basicamente o mesmo, mas tem uma coisa que vai fazer essa arma aqui ficar um recuo praticamente nulo. Que é o seguinte, é essa lente aqui. Multi-ampliação Sussat. Essa mira é criminosa, pessoal, porque ela deixa a arma com pouquíssimo recuo. Lembrando que não são todas as armas que funcionam assim, beleza? Eu lembro que na época da Fad, o pessoal usava essa mira aqui, porque ela deixava a Fad com recuo zero também, né? Mas, agora com essa virada de Season aqui, tanto a Farah ou Farah, enfim, quanto a Krieg, pessoal, com essa mira Sussat, ficou, mano, muito boa. Testem, depois vocês falem pra mim. Teste esse setup aqui, pessoal. Supressor da agência, Ranger, agente de campo, 60 balinhas, lente Sussat, tá? Essa lente aqui, ela tem zoom de 2x e você pode expandir pra 4x, tá? Mas, vou passar uma dica pra vocês aqui agora, que é o seguinte. Não usem a mira 4x da Sussat, porque ela é bugada. Eu falo bugada porque quando você usa a lente 2x, só 2x, ela fica com recuo praticamente zerado. Quando você amplia pra 4x, esse bug aí, meio que acaba. A minha arma começa a ter recuo de novo, entendeu? Então, usem a mira Sussat na Kriegzinha, que ela tá muito braba, rapaziada. Vou deixar vocês agora aí com uma gameplayzinha, jogando de Krieg, com esse setup aqui. E vocês veem aí, e depois testem também, depois votem aqui no campo de comentário e me diz o que você achou sobre essa arma. Bom, vocês já vão ter um bom exemplo de como ela tá na gameplayzinha. Então, confere aí, que vale muito a pena. Nossa, tem um na casa apoiado, Cal. Quebrei na casa pra caralho. Esse mais próximo tá caído, tá? Esse mais próximo tá caído, tem um na loja que eu quebrei também. Foi ressar, foi ressar, foi ressar. Vou ver mais um. Pelo corpo, tô mirado aqui já. Tem um cara em cima aqui, ó. Tem, eu vi, eu vi. Tem mais pra cá aqui, ó. Tem um cara subindo em cima aí, ó, perigo, ó. Vou ter que entrar aqui. Acho que eu tô meio fodido aqui, velho. Acho que o cara tá... Tem um cara aqui também, rapaziada, ó. Inimigo marcado. Esse skipinho tem como entrar, skipinho? Tem. Botou esse cara aí, perigo? Não, não. Você nem cadê ele, mano. Tá aí, tá aí, perigo. Peguei. Altário, fica aí no camperano, caralho. Porra, para de camperar. E os outros caras? Não conseguiu nem ver, vião. Tem um cara embaixo aí, mano. É PQD esses caras, é. É PQD esses caras aqui. Ó, tá aqui com... Em cima aqui, ó, no verde. Não, no verde não, mas tem uns caras aqui comigo que é PQD. É. Aviso, bante sem combustível. Derrubeu lá em cima. Derrubeu o cara do carro. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Baixa confirmada lá em cima, rapaziada. Tomei de cima, não sei, não tô vendo se consigo ver o cara, perigo. Tô tomando de cima, cara. Perte você aí. Eu ganhei um. Maravilha, um. Os dois me focaram agora, rapaziada. Agora você tem que movimentar. Na esquerda, esquerda, esquerda. Tem cara no verde, né, vião? Tinha, 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 tinha dois. Derrubeu um, só que essou. O cara que vem, ó. Rasguei, venha, rasguei esse. Peguei, boa. Tô aqui, tô aqui... Tinha cara no verde, tinha cara no verde. É, tô aqui olhando no verde agora. Mas não vejo ninguém ainda. Cochilão aqui, rapaziada, ó. Falta que não tem loja aqui pra nem abraçar uns vant. Baixa. Eles desceram na minha perseguição que eles estavam me perseguindo, esses vagabundos. Tinha um, tinha descido pra cá, ó. Um aqui, ó. Postil aqui, ó. Quebrado, quebrado aqui, ó. Sabia que esse cara tava voando, faz um tempão já, esses caras, pô. E o outro aqui, hein, dentro aqui? Tá, tá dentro. Derrubei. Nossa, mas eu tinha... Nossa, o que eu raimentei esse cara, velho? O cara de carro lá, ó. Tava aqui, tava aqui. Tem um aqui, ó, embaixo aqui, ó. Pegou aqui. Pegou daqui. Onde é que esse cara tava, mano? Ah, velho, olha aí. Ah, tudo bem que essa... Tudo bem que essa rodinha mágica atirando do outro lado do universo, cara, ficou sem braço, pô. Ficou só a batata lá, ó. Sem braço, sem cabeça, sem mão. Quebrei colete lá. Derrubei outro no carro. Derrubei outro. Nossa. Olha o carro do ovo. O cara lá. O nome do cara. Eles tão subindo, pô. Porque eles tinham selfie. Eles tão se restando, perigo. Fui lá atrás, ó. Algo marcado. Jovei a outra. Ah, tô com o cara aqui, mano. Se pingar, eu consigo atirar. Não me deu nele. O outro me deu o gol. O outro tá em cima lá, ó. Calma, venho, calma. Tá de boa. Já tô com o over aqui. Aqui eu não consigo me ver mais, não. Ele tá atrás da pedra? Tá vindo pra cá, ó. Aqui assim, ó. Ah, ele tá indo embora, já? Já. O que é daquele, ó? Eu tava só passando aí. Bant inimigo acima. Aviso, Bant sem combustível. RPB pra reabastecer. Pô, você fez gastar meu céu. Pô, não é de combate essa porra, mano. Peguei. Pô. Tá de loadout, pô. Os caras caem aqui ainda, pô. Não sei a nossa Rafa, hein. Pelo assassino. De boa também, perigo. Nada de aquele. Tem uns caras no meio dessas madeiras. Os caras tudo tem selfie, tá, pai? Tem um no meio da madeira aqui na bosta, já. Derrubado. Tem um. Nenhum na madeira aí. Boa. Fihão, tem um no ping azul, tá? Tá. Matei um. Tava de tal, estava em pau, esse. Tem cara em cima a nossa. Em cima a nossa aqui, perigou. Um ping laranja batendo foto nossa. Tirei azul de um. Tem aqui. Aqui, ó. Marquei lá, mas morri. Tamo podido, tamo podido. Não tem o que fazer, não tem o que fazer mais. Não tem o que fazer, rapaziada. Era o gate na gente. Sabia se não fosse muito disposto. Eu passo o selfie, eu passo o selfie. Tá bom, boludo, boludo, né? Matei e finalizei mesmo, pau no cu. Acho que vai lá gate na gente assim, na Disney, porra. Na Disney? É, fica puto mesmo, derrupa e finalizo. Eu sou um veneno. Eu caio, mas caio atirando. Não tinha como sair dali, mano. Não tinha como sair dali, tá ligado? Você tá no Gulag agora. Luta pra ganhar a remobilização. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta pra linha de frente. Você já era. Sua vez, soldado. Agora vai. Nossa, era a arma era bushfire no Gulag e quase que eu morro, mano. Eu e o cara precisamos da mesma coisa. Luta pra ganhar a remobilização. Ah! Que barulho, né? Caralho, c... Acabou. Boa, boa. Vem, meu, vem, meu. Nossa, ficou um tiro, esse vagabundo. Aí, viu, rapaziada? Se eu não finalizo os caras ali, ia trazer um pouco pros brother aqui, ó. Tá chegando. Tá vendo? Não tem problema tu cair, mas tem que cair atirando, rapaziada. Parou. Realizei. Realizei. Tem a mais aqui. Tem mais nada, tem mais cara lá, rapaziada. Na esquerda? Sim. Voltou lá. Aqui, 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 ó. Tô vendo, tô vendo. Realizei. Boa, periculoso. Tá com a mira muito boa, periculoso. O G-Snapper tá encaixando. Tem outro lá, perigo, tem outro lá, perigo. Oi? Tem mais um, tem mais um. Oi também. Boa. Realizei, Adam. Isso, periculoso. Orra. Aqui o outro, passando lá, ó. Alvo, bem aqui. Peguei o outro, perigo. Caraca, dei. Tem mais cara lá, tem mais cara lá. Tem, derrubei outro também. Desi outro. Ah, morri. É o gás, é o gás, olha o gás, olha o gás. Moço. Estão se aproximando. Vão pra zona segura. Não sei se acabou os caras lá, não. Tive que finalizar, gente. Lojinha, 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 rapaziada. Tem mais cara, tem mais cara, tem mais cara lá. Vai passar a lojinha aqui, rapaziada. Ficou pra onde? Nossa, periculoso. Fiquei trancado ainda, ó. Arrado, porra. Lixo. Uh, chamou lá de lixo periculoso. Ah, não. Nossa, muito cara aí, mano. O que eu vou fazer nessa loja aí, será, rapaziada? Eu queria pegar a bala daqueles caras. Eu tô sem bala, mano. Eu quero, então, perigo. Eu quero muito. Cadê a loja? Cadê a loja? Tô perdido. Dois selfies. Cadê a loja? Atrás do caminhão. Self? Beleza, três selfies também. Toma, perigo. Sobrou 600 pontos aqui, ó. Entrega de dinheiro. Pronto, self, porra. Pronto, self? Nossa, perigo, vai demorar muito pra tu vir agora. Os caras já vão pegar a posição. Não, não dá pra pegar, dá pra pegar. Eu vou comprar um vant, rapaziada. Você tá onde self? Vou comprar um vant. Os caras tá sem gols aqui, ó. Dá pra bala, dá pra bala pra mim, perigo. Depois. Dropa ele na frente, dropa ele na frente. Ai, cara. Não, ônibus. Leva eu. Vou pegar, vou pegar. Pronto, self. Tem o cara aqui pra frente. Gente, é muito, muito. O verde tem dois caras. Verde. Isso. Foda que eu não vi ninguém ainda. Essa casinha que eu sei que não é. Esse aqui é foda. Verde tinha dois. E essa casinha que era boa, hein? É, mas se... É onde eles devem estar. É. Foda isso. Tem cara lá, perigo, ó. Quebrei o colete. Tinha um cara lá, perigo. O cara me focou, o cara me focou. Dá pra dar uma amassada aqui, pra avançar. Dá o limpo aqui na casa. Cara aqui, perigo, ó. Mano, acho que não tem ninguém aqui, não, mano. Vários caras ali, perigo. E? Derrubou um dos caras. Tem outro aqui, perigo, já, ó. Tem um por aqui, tem um por aqui. Tô... Tem que ir em cima da gente. Ai, fodeu, velho. Foda, morra. Foda. Derrubou aquele lá. O pingado? Tem mais lá, perigo. Tem mais dois lá, perigo. Cravado aqui, pra ver. Aqui, um, ó. Na caixa. Pegou o escudo, ele pegou o escudo. Tá de escudo. Ó, tem cara aqui, ó. Eu tenho 15 balas. Tem cara aqui, ó. Como que eles vão subir agora, rapaziada? Eu tô aqui, tá? Eles subiram já, porra? Me chamaram pra duela. Tem cara no verde, tem cara no verde. Tem cara, passou pra cá, o verde, ó. Ó, tem um cara de escudo aqui, rapaziada. Ó, tem cara... Tem cara aqui, ó, não aberto. Nas caixas aqui, ó. Quebrei o colete lá, vião, na caixa. 60 balas tem. Tomou a costa, tomou a costa do cara lá. Tomou, tomou mesmo. A safe tá pra nós. Tem cara no verde lá ainda? Tinha, tinha, tinha cara no verde. Tem cara de escudo lá, ó. Inimigo marcado. Tô doido de escudo lá. Tem cara no verde, tem cara no verde. Esse cara de escudo vai encher o saco, rapaziada. Ele tá por aqui, ó. Eu tenho 50 balas, rapaziada. Eu tenho 50 balas, mano. Hum, você fechou pros caras, é foda, né? Tem um cara aqui, ó. Mano, não tem 50 balas. Tem bala, perigo, não tem mais, né? Não, acabou. Aproveitei tudo. Calma, toma. Obrigado, obrigado. Derrubei um lá em cima do morro. Aqui, ó. Um azul. É, o outro já foi larrastar, perigo. Oh, o cara do chute rucho, olha lá. O cara do chute rucho, olha lá, perigo. Três, dois, três, dois. Deu um B1, acabou, porra. Caraca, rapaziada. Olha essa Krig, porra. Tá maluco, porra. Joga com a Krigzinha antes do buff, porra. Mas agora, essa Mira Sussati, tá algo criminoso, velho. Joga com a Mira Sussati, meu compadre. Confia. Joga com a Mira Sussati. Tá criminoso. Dica. Mira Sussati, mas não deu o zoom de 4x. Fique só no zoom de 2x, cara. Porque daí ela fica quase zero recuo, cara. Parecida com a grau... Parecida com a grau das primeiras temporadas do jogo, mano. Tá? Mostra. Tá? Mostra. E o Calzeira ganhou. Ganhei, mano. É nóis. Tamo junto, hein. Valeu. E o Calzeira ganhou. Eita, rapaziada. Ganhei uma play.